Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar a luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiro leal, eu não falo na quina É as mágoas do passado, a fumaça de luar Que agora que o diamante da lama brilha ou fica várias na bota Se engana no luxo, na fama, enquanto eu amasso a placa da melhota Um visa ou com o Santander ou será que não apaga com bolo de nota Como de custo meu cardo me dá minha carteira com as bandida gosta Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar a luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiro leal, eu não falo na quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar a luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiro leal, eu não falo na quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar Que agora que o diamante da lama brilhou Fica várias na bota Se engana no luxo, na fama Enquanto eu amasso a placa da meiota Com o brisa ou com o Santander Ou será que não é pagar com bolo de nota Como de custo meu cardo me dá minha carteira com as bandida gosta Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar a luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiro leal, eu não falo na quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar Che russo, não dá, não dá, não dá Logo lembrei do Igui, foi que insano O melhor tá pico, barulhando becos e viela da favela Quando eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar a luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiro leal, eu não falo na quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar